O que o Espiritismo poderia dizer, o que o Espiritismo entende sobre o Alzheimer? Tem alguma visão específica do Espiritismo? Profundamente assim eu não sei, mas tudo que é anormalidade no corpo físico, tudo que é patologia no corpo físico, é uma decorrência das nossas inferioridades passadas. E o Alzheimer é uma enfermidade muito triste. Porque às vezes as pessoas agridem os próprios filhos, às vezes as pessoas não conhecem o próprio companheiro. Isso é muito triste. Não para a pessoa que tem o Alzheimer, que está com a patologia, não. Mas para aqueles que estão com ela. Então aquele sofrimento na realidade é uma cura espiritual daquela criatura e um procedimento de entendimento daqueles que estão ao lado. Porque eles se dedicam muito mais ao amor, não tanto quanto ao Alzheimer, não. Com todas as enfermidades. Porque às vezes a patologia que o seu pai apresenta, que a sua mãe apresenta, é esse tipo de coisa. Mas você ama o seu pai de paixão, a sua mãe. Você não quer que ele... Então aquele amor que você está imaginando para melhorar, para o pai, ele podia bem ter um remédio que melhorasse isso. Aí você transfere uma energia tão boa, tão salutar para eles, que aí eles podem até acalmar, sabe? Mas a necessidade de passar por aquela dor... Acho que para quem está ao redor é um aprendizado grande também de amar e talvez até sem ser correspondido, né? Porque a pessoa que tem Alzheimer, ela está fora do ar. Ela não tem consciência daquilo que ela fala. Ela não sabe o que está falando. Então, principalmente, tem que ter muita paciência, muita aceitação de tudo isso. Porque aquilo vai acabar. E nós vamos saber o motivo daquilo quando nós estivermos do outro lado da vida. O porquê disso. Porque aqui a gente não sabe. Poxa, logo meu pai, caramba. Eu vou três vezes por semana no centro, eu dou comida para os pobres, isso acontece com ele, não podia. Então, isso é uma injustiça. Não, não é não. Agora você despertou para todas essas suas atividades no amor, na caridade. Mas e antes? E antes? Bendito seja Deus que não nos permite lembrar do que fizemos no passado. Bem legal esse vídeo, né? Coloque aqui nos comentários o que você achou, a sua opinião sobre o tema. Também, não deixe de acompanhar o episódio completo. Aqui você acompanhou só um trecho do nosso podcast. O link está aqui na descrição do vídeo. Estamos ao vivo, todas as quartas, às 19 horas, no YouTube. Vem com a gente! E o através do que o trecho daquele ministre está aqui. Tchau, tchau. E aí E aí E aí